O que é o vendedor? Depois dali, eu me agradei da tal da pescaria e não parei mais. Certa feita, juntei meu amigo, o Seu Taurino, e se fomos lá para a banda do Rio Caí. Botei ele na caminhoneta, reboquezinho, todos apetrechos da pesca dentro do barco, costemos lá no Rio Caí, descarreguemos o barco, deixemos as coisas dentro do barco, o Seu Taurino foi arrumando, e eu que sou meio apressado, já gosto de chegar e botar linha na água para pegar alguma coisa desse petão, antes que os peixes se assustam. Peguei minha linha, dei mão, risquei, com uma isca de fígado, bem escadinha, com aquela linha boa, multifilamento, três, quatro bolhadas, dentro, no meio do rio. Aí ali, amarrei a linha no tronco de uma árvore que tinha ao meu lado, bem amarrado, deixei bem firme, e fui ajeitar o meu paieiro. Foi lá, peguei a palha, abri na mão, fumo de corda, fui picando, picando, ajeitei o meu paieiro, fechei bem fechadinho o meu paieiro, né, tia? Ah, chegou a dar até saudade do paieiro. Bueno, tia, peguei aquele paieiro, acendi, vi uma pitada, botei o paieiro na boca, e nisso puxou, puxou a linha. E deu-lhe uma puxada tão forte, aquela linha assim, que chegou a balançar aquela árvore. Fui lá ligeirinho, desatei, e o Taurino num desespero, gritando, pega, 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 vai escapar. Desamarrei a linha, quando eu afirmei a linha para fisgar o peixe, o peixe velho me jogou dentro d'água. E lá fui eu, debaixo d'água, e aquele peixe me puxando, e eu tentando segurar, e se foi isso, foi uns 5km, rio adentro, e eu por baixo d'água aqui, firmando, bem firme o peixe para não escapar, lá pelas tantas, ele cansou, foi a minha sorte. Ele cansou, eu submergi, puxei ar, naquela altura eu já estava bem debilitado, já estava bem cansado, e pensei assim, Tchê, o homem veio, ficou lá para trás, agora eu vou ficar sozinho aqui, eu olho para trás. Quem é que estava atrás de mim, no barquinho? Seu Taurino, né Tchê? Eu olhei para ele, meu, esse Taurino, como é que tu viu? Eu vim, mais de 10 minutos debaixo d'água aqui, segurando o peixe, como é que tu me achou aqui em cima, Tchê? Rapaz, eu vim seguindo o rastro de fumaça do teu paieiro. Muito obrigado.